Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo aqui pro canal, sábado 1º de abril, seja muito bem-vindo ao mês de abril, que seja um mês de alegrias e de vitórias para todos nós, né? Amém! Vocês vão me acompanhar? Espero que gostem, deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Tchau! Oiê! Tanto que a pele dele tá linda, gente! Tá fazendo tudo direitinho, né? Graças a Deus! Comprei protetor pra ele, igual o meu, só que sem cor, o dele é sem cor, fator 60, 10 dias, esse daqui você encontra ou no Mercado Livre ou nas farmácias da sua cidade, viu? É um dos melhores protetores que tem, é o que eu uso todos os dias. Comprinhas da semana pra ele, que é isso! Olha lá, o tanto de biscoito, vai encher o resto dos potes, né, Coné? Agora não é Santos mais, agora voltou pro apelido Coné. Como é que é? Quando o senhor tava com curativa, nós tava te chamando de Santos, né, pai? Agora volta pro Coné. E cortou o cabelinho curtinho, gente, mas eu tô apaixonada. Isso é lindo pra lá. Né, não? Passa embora? A vontade. Nossa Senhora! Não conto de não, gente. Acabei de chegar em casa, suadinho, nossa, que lourão que tá fazendo, gente. Aí aproveitei que fui no Mercado pro meu pai, passei lá pra mim, que ontem eu não fui. Comprei banana, um leite, um leite de coco, que eu tô pensando em fazer docinho de leite mini. Duas boiabas, um mamão, meu pão. Eu sei que somando as minhas compras com a do meu pai, deu cem reais e cinquanta centavos. Pó de café e um quilo de açúcar. A vida empurrando o tripé, né, vida? Né, amor? Né? 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 E aí 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 E aí